Olá pessoal, bora ser feliz? Vamos costurar, olha só, tenho dois quadrados de 13 por 13 e quadradinhos de 4 por 4, tá? Os quadradinhos eu vou riscar na diagonal dessa forma, já risquei todos eles pra adiantar e a gente vai costurando nossos quadrados de 13 por 13, dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, tá? Olha só, bem fácil, fica dessa forma. Fazer a mesma coisa no outro, né? A gente vai costurar na diagonal. Todos eles iguais, ó, fica assim. E agora a gente vai costurar. Esse bloco que a gente vai fazer aqui é bem lindo, vocês vão gostar. Você pode fazer jogos americanos, né? Pode fazer centro de mesa, né? Vocês podem fazer uma infinidade de coisas com esse bloco, tá? Então, olha só, a gente costura dessa forma e agora a gente corta o excesso, né? A gente corta deixando uma margem ali, né? Uma margem de costura. Dessa forma. Olha só, alguém me perguntou a marca dessa tesoura que eu estou usando. Não lembro quem é. Essa tesoura eu ganhei do Franco Tecidos Retardos. Eu ganhei dele essa tesoura, né? É uma tesoura mundial, tá? Olha só. Da marca mundial, né? Uma tesoura própria pra tecido, tá? Então, gente, olha só que legal, né? Agora a gente vai separar aqui, porque a gente vai passar depois. Vamos fazer aqui os galinhos, né? Então, gente, aqui eu tenho um quadradinho de nove centímetros e um de sete e meio. A gente vai riscar na diagonal, dessa forma que vocês estão vendo, tá? E a gente vai cortar. A gente vai cortar. Bem no risco, né? Que a gente fez. Então, depois que eu cortei, eu vou colocar aqui na minha tábua de corte, que ela é verde. É melhor pra vocês enxergar, né? Porque minha mesa é branca. Olha só. A gente vai separar dessa forma, olha. Colocando um pequeno com um grande. Dessa forma, tá? E a gente tem aqui uma tira de dois e meio. Dois centímetros e meio. A gente vai costurar no meio, tá? Dessa forma, tá? Vou virar ao contrário, que é melhor. Já vou cortar esse excesso. Depois a gente vai usar no outro, né? E a gente costura, tá? Eu faço um retrocesso no começo e no final, que a minha máquina já faz automático, né? Você quem manda aí. Fica bem costuradinho, não tem perigo de desmanchar. A parte maior, ela vai encaixar certinho com o cantinho ali, olha só. Ela vai encaixar com o canto, ó. Aí, é só deixar bem certinho alinhado com o canto e costurar, tá? Então, primeiro você costura o menor, como eu fiz ali. E depois o maior, olha só. E fica dessa forma. Depois a gente vai refilar, né? A gente vai deixar no tamanho de sete e meio, né? Olha só. Aqui, a gente vai fazer também. Por que que eu tô fazendo assim? Coloquei o maior, o menor? Pro meu cabinho ficar certinho ali na minha frutinha, né? Que vai ser uma cereja. Depois vocês vão entender, olha só. Vou cortar esse excesso já pra não me atrapalhar. Olha, comecei com o pequeno, agora vou pegar o grande, ó. Ele vai encaixar bem certinho na quina, ó. Tá vendo? Essa parte é importante pra ele ficar certinho, tá? Mas é só isso, o segredo é esse, tá? Não tem outro segredo. Costurei, tá? Olha só. Fica dessa forma, tá? Então, aqui eu vou dar uma passada pra assentar a costura. E você sempre joga o tecido claro, né? Em cima do escuro. No meu caso aqui, o claro é o branco e o vermelho é o escuro. Tá? E também ali tem o verde, né? Verde escuro. Aqui eu tô usando tudo tricoline 100% algodão, tá? Esse branco, ele é um percal, tá? Ele é um percal 100% algodão, né? O percal o que que é? O percal é um tecido, ele é um pouquinho mais grosso que o tricoline, né? Um pouquinho mais resistente, né? Eu uso assim pra fazer lençol, né? Forro de cama e também, claro, artesanato como eu estou fazendo aqui. Olha só. Agora aqui, eu vou refilar, tá? Eu vou acertar todo mundo aqui. Essa parte, eu vou deixar com 7,5, tá? 7,5. Os dois quadradinhos. Então, gente, os meus vídeos, eles são passo a passo, tá? Passo a passo. Porque às vezes, é um detalhe, né? Pra quem tá começando na costura, às vezes, um detalhezinho que a gente não mostra, já fica na dúvida, né? Então, eu mostro tudo. Dou uma aceleradinha no vídeo, né? Pra não poder cortar e não ficar muito longo, mas eu mostro, né? Se a pessoa tem dúvida, né? Ela fica olhando ali como eu tô fazendo. Às vezes, não precisa nem tá falando, né? E a pessoa ali já vê como que faz, tá? Até mesmo quem já é na costura, às vezes, também gosta de olhar, ver como que a gente faz, né? Que cada um tem um jeito de fazer, né? Aqui, se você não tem essa régua, né? De patchwork, esse cortador circular e essa base de corte, Você pode riscar com a régua, né? Com o lápis e cortar com a tesoura, tá? Olha só, aqui eu tenho quadradinhos do mesmo tamanho de 7,5, tá? Porque ele tem que ser 7,5 pra encaixar. Nas laterais ali, depois, o excesso eu vou cortar. Olha só, aqui eu vou costurar dessa forma. Veja que ele encaixa certinho quando a gente costura daquela forma com o maior e o menor. Olha só. E a parte de baixo, ele fica reto, ó. Se você não fizer assim, ele não vai ficar reto, ó, tá? Ele fica em formato de V. Se você não fizer dessa forma, colocar do mesmo tamanho, ele não vai ficar assim, tá? São segredos, né? Segredos do patchwork, olha só. Aqui agora eu vou costurar as minhas cerejas, né? Que são cerejas, né? Costuro. Vai encaixar certinho ali o branco com o vermelho, porque estão todos cortados do mesmo tamanho. Então, não tem como dar errado, né? Você não tem prática, né? Você coloca alfinete que dá tudo certo. Olha só, já costurei. Aqui você pode abrir, como eu tô mostrando, ou deitar a costura. Vai ser quem manda, não tem ali o segredo. Então, olha como o cabinho ficou retinho, encaixando na cereja. Por isso que a gente corta daquela forma, né? Um quadradinho maior ou menor. Se você não fizer daquela forma, ele não vai encaixar certo ali na cereja. Ele vai ficar de ponta, né? Olha, ficou certinho. Olha só que graça. Aqui eu vou cortar esse excesso, tá? Ele ia sobrar mesmo, né? A gente corta. E essa parte aqui, gente, a gente vai separar, tá? Vai separar. Deixar de lado um pouquinho, que a gente vai fazer agora as folhas, tá? As folhas, elas têm 12 centímetros de comprimento por 5 de largura. Aqui eu tô fazendo uma graça, coloquei um de cada cor. Um verde claro e um verde escuro. E eu vou costurar, tá? Simples assim. Vou fazer um pezinho de máquina aqui. Gente, que delícia costurar. Esse bloco, ele fica muito lindo, tá? Façam que vocês vão gostar. Olha só. E aqui, vou dar uma passadinha, tá? Pra dar uma sentada. Pra gente dar continuidade aqui nas nossas folhas. Veja que eu tô jogando a parte clara em cima do tecido escuro, tá? Sempre é dessa maneira. Então, agora a gente vai reservar, por enquanto. Vamos pegar aqui nossos quadradinhos. V5 por 5, a mesma largura das tiras, olha só. Já risquei todos na diagonal dessa forma, tá? E a gente vai costurar. Eu vou costurar de duas formas aqui nessa folha, pra vocês verem que legal, tá? Primeiro eu vou costurar normal, de uma em uma, costuro, tá? Corto o excesso e depois costuro a outra, ó, dessa forma, tá? Jogo aquela costura pra baixo, ó. Veja que eu joguei pra baixo. Tem esse segredinho também. Pega o outro, porque ele passa um pouquinho, né? Que é a margem de costura, né? Olha só. E a gente costura. Assim, eu vou fazer dos dois lados iguais. O outro eu vou costurar com mais agilidade, né? Olha, ele fica dessa forma, olha só. E vou repetir aqui o processo. Coloco na diagonal, costuro, tá? Como são pedacinhos pequenos, o alfinete eu acho que até atrapalha, tá? Você consegue segurar ali na mão. Jogo pra trás, olha só. E coloco o outro e também faço a mesma coisa, costuro e corto. Agora eu vou costurar, depois que eu costurar esse aqui, que eu tô terminando, já vou cortar esse excesso. Eu vou costurar o outro de outra forma, tá? Que é pra fazer mais rápido, tá? Pra quem não sabe, né? Olha só, até acelerei aqui o vídeo pra não ficar muito demoradinho. Eu já coloco dos dois lados, olha só. Dos dois lados, do mesmo lado, né? Também você vai conseguir fazer mais rápido, se for fazer mais peças. Corto, né? Olha só. Dobro pra trás, da mesma forma. Ajeito, ó. E agora costuro os outros dois lados, veja só que legal. E é mais rápido, né? Aí vai de cada um, né? Cada um faz do seu jeito, né? Quando for fazer bastante peça, né? Legal fazer assim. Quando é uma só, pode fazer daquele jeito ali que dá, né? E agora a gente vai cortar esse excesso. E o importante é costurar, né? Certinho, né? Costurar com calma, fazer tudo com calma. Olha só, agora a gente vai colocar o cabinho, né? O cabinho das folhas, né? O cabinho, ele é um pouquinho mais largo que aquele que a gente costurou. Esse aqui tem três centímetros, né? O outro tinha dois e meio, né? Olha só, a gente vai costurar dessa forma, pegando o cantinho ali da folha, tá? Porque se você não pegar o cantinho, a folha fica, né? Solta, desgrudada do cabinho, ó. Ela tem que ficar grudada no cabinho, tá? Então, olha só, ela pegou o cantinho, ó. Bem pequenininho, mas pegou. Veja só. Depois, quando a gente for costurar ali as tiras, a gente não vai pegar, tá? Olha só. Olha só, acerto, olha aqui, e costuro, tá? Bem no cantinho ali, por isso eu coloquei já do outro lado, que a gente enxerga onde tá costurando desse lado, né? Ó, já costurei, olha só. Pegou as folhas, veja que as folhas não estão desgrudadas do cabinho, né? Legal, né? Então, aqui agora eu vou dar uma passadinha pra bem acertar, tá? Olha só. Passa um pouquinho, já tá passada, né? Que a gente já passou. Aqui eu corto o excesso com a tesoura mesmo, né? Vou pegar aqui o meu cortador circular, já corto. E agora a gente vai costurar aqui, ó, dessa forma. Gente, tem um detalhe aqui. Veja na parte branca que eu tô mostrando, ele tá sobrando muito aqui, tá? Aí, o cabinho tem que tá grudado com o cabinho das frutas, né? Então, a gente vai cortar aquele excesso ali, tá? A gente vai alinhar, como eu tô mostrando, e vamos cortar esse excesso e já vamos acertar todo mundo ali, tá? Quando você for costurar, você vê como quantidade que tem que cortar e você corta pra dar certinho o nosso cabinho. Já vou cortar esse pedacinho ali que tá incomodando, tá? Porque ele tem que encaixar dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Ele tem que pegar no cabinho, olha. Tá? Ele tem que dar continuação no cabinho. E agora a gente vai costurar. A gente sempre faz um retrocesso no começo e no final. Então, gente, que graça, né? Olha só que eu tenho tiras de 4 centímetros, tá? Mas aqui você coloca o tamanho que você quiser. Aqui não precisa ser o tamanho que eu tô dando pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui com 4 e as laterais eu vou colocar maior porque ele tá mais pra um retângulo, né? E olha só. Eu vou fazer com esse meu bloco, vou fazer toalha americana, tá? Essa toalha americana. As toalhas americanas, no geral, elas têm 35 por 45. Esse é o tamanho padrão, né? De uma toalha americana, né? Tapete de mesa, né? Olha só. Vou costurar. E a folha eu não peguei ali. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Que eu tava falando, a gente tem que pegar no cabinho. Quando não for no cabinho, eu não peguei porque ela tem que ficar bicudinha, tá? Tô cortando aquele excesso e olha só. Tá? Ficou dessa forma, olha só. Não peguei o canto da folha. Então, quando você for costurar as tiras, né? A moldura, você cuida pra não costurar a folha, né? Tem uma margenzinha ali de costura. Você costura ali aquela margem, tá? Dessa forma. Que daí ele vai ficar bem legal, né? Olha só, eu não peguei também, ó. Tô mostrando bem de pertinho pra vocês verem que ficou dessa forma. Tá? Os cabinhos sim, os cantos não. Vou dar uma passada pra sentar a costura. Pessoal, se vocês gostaram, já curtam aí, né? Se inscrevam no canal aqui, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todas vocês que estão sempre aqui no canal comigo, curtindo, comentando. Meu muito obrigado a todas. Olha só que eu vou refilar, tá? Eu vou acertar. Essa parte é importante você acertar. Se você não tem essa régua, você risca com a tua régua normal, com o lápis e corta com a tesoura, tá? E dá uma acertada. Eu gostei muito desse bloco. Eu não vou fazer hoje a toalha americana. Hoje eu trouxe pra vocês só o bloco, né? As medidas tudo certinho. Tá? Mas no próximo vídeo que eu fizer ou no outro, né? Eu vou trazer a toalha americana pra vocês, tá bom? Olha só, corto, deixo do certo. Vou dar a medida final pra vocês, tá? Vou dar as medidas. Quanto tamanho que ficou aqui o nosso bloco. E olha só que graça que ficou. Então, gente, eu fiz dois, como eu falei pra vocês. Olha só, ele ficou com 33 de largura e a altura ficou com 30, tá? Ficou nesse tamanho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.